e amortecedor Pajero Full Legend Edition vamos ser vai ser substituído com apenas 37 mil quilômetros rodados olha como sai o amortecedor certo o milionário vai agarrar na orelha dele ali vai lavar até para gente montar lá agora o kit tá perfeito não precisa trocar o kit a gente vai desmontar o morcedor e lavar essas molas vamos levar lá e pro e o veículo daqui a pouco milionário vai desmontar e a gente vai confirmar conferir a e aí o samurai que mudou e como vocês viram os dois amortecedores agora foram lavados para desmontar e remontar os ovos certo e como tem que ser caiaba montador caiaba também que eu vou ver aqui onde que ele olha só made in Japan mas quando eu vejo esse nome me dá uma alegria muito grande senhor e senhores eu vou mostrar aqui agora para vocês a ação tá aqui os dois amortecedores que a gente tirou do que da caminhonete eu vou mostrar pela ação você vai descobrir na hora qual que tava vazando que agora assim tá assim tá lavado né você fala qual que tava vazando pequeno samurai por favor abaixa eles dois consegue baixar o mesmo tempo ah bom já descobriu né olha lá ela pode não deixa ele agora aí pode deixar ele abaixa o outro aqui vamos lá pode soltar ele agora olha lá ó o almocedor aquele que não tava vazando tem uma ação ainda esse aqui ó ó lá ó ó ó lá ó ó lá pressão nenhuma ação zero olha isso olha lá a folga a folga faz de novo essa da folga da arte aí ó eu tô até baixando é isso e tem folga na arte também né e vamos ver se isso aqui tem folga também essa folga lateral ó não tem seus filhos ó e aqui vocês viram aqui os amortecedores estourou com certeza foi alguma pancada né é como disse o milionário aqui foi alguma pancada que recebeu mas o que eu tô mostrando a vocês a importância de se você tem que trocar os dois tem que trocar o pá então você sobrecarrega o amortecedor e você olha quem tá querendo olha ali olha lá tá até quando eu cuidar mano aí se você coloca só um lado sobrecarrega faz uma lambança tem seus todos os dois show de bola vamos ver o seguinte vamos acompanhar todo esse serviço de troca do amortecedor a remoção do amortecedor já tá removido pela mágica da edição do vídeo ele vai estar no lugar após a vinheta senhoras e senhores saudações aqui você fala leonetão falamos direto da águia automecânica 4x4 do sinóbio do mato grosso e vamos começar mais um bda 4x4 bda o seu canal de quebranetes classe a seu canal preferido o seu canal número 1 assista um vídeo e fique fã olhando olha o que temos aqui Mitsubishi Pajero Fu Legend Edition que caminhonete linda senhoras e senhores que roda linda que nave espacial aqui a gente tem que tirar o chapéu vou mostrar para vocês as rodas vou mostrar vou falar desse detalhe vou mostrar o modelo como um todo e vamos acompanhar o serviço que vamos fazer nela ali senhores amortecedores e estourou mas estourou bonito ali o amortecedor mas vamos lá vocês querem ver a caberete é verdade olha como que tá murcho é murcho como que tá vazando esse amortecedor olha isso é impressionante né para tirar o amortecedor fora tem que tirar a bandeja tem que tirar a bandeja fora e chegou aqui a oeste dela vamos ver hum 21 21 km apenas 37 mil quilômetros 37 mil oitenta e sessenta e sessenta foi e a melhor 37 mil só e deve dar alguma alguma pancada né e eu tô olhando aqui senhores alguma coisa irregular olha como vazou esse amortecedor com 37 mil quilômetros rodados e como vocês viram na mágica da edição do vídeo esse vídeo iniciou com ele lá na bancada e a gente analisando a ação dele nesse exato momento ainda não vi a ação dele como está porque eu vou gravar depois mas na hora de edição coloco antes tranquilo vamos falar da caminhonete quanto isso olha aí senhores que rodaça o Pirelli Scorpion STR rapaz o seu original de fábrica né 265 50 20 linda seus linda caminhonete certo ela é uma caminhonete monocoque ela não tem chassis e a outra roda dela aqui o trole tá nada esperando a vez que só tá ventando ele já tá de volta aqui ó linda essa roda hein e na traseira que você morreu também Messias não só na pastilha ah tá na traseira pastilha assim certo tira pra gente aí ó em tempo real vocês estão vendo aqui o Messias o Messias tirando a pastilha traseira então na traseira é pastilha e eu tenho eu sou eu sou capaz de apostar que é original essa pastilha e é original de fábrica olha bem fininha hein é impressionante como a partida traseira da Mitsubishi gasta não tem que ter ideia se dá com a também Netão já vai falar bem de mal de bicho bicho não olha aí e aí talvez tem alguma advicts mas é original né é original 37 mil quilômetros primeira troca da pastilha traseira e aqui desse lado aqui já removeu a bandeira superior que vai tirar também certo amortecedor vocês sabem tem que trocar o par não se troca só um lado não se esqueça não se troca só um lado não fique tentado a trocar só um lado vai sobrecarregar um novo ou vai acabar de estourar o que você deixar para trás aí então tá aqui e hoje nós teremos um ataque da Mitsubishi duplo impacto da Mitsubishi sim F1000 Zona também já tá na reta final acabou de chegar de santa carne acabou de chegar de santa carne aqui ó tudo beleza arco condicionado funcionando os restos mortais estão aqui dela mas tem o vídeo final dela também show de bola então por que que tá aqui da Mitsubishi olha que vamos fazer junto com aquele serviço ali Pajero e e L200 4N15 vamos fazer um serviço nessa que também óleo e filtro e bucha de estabilizador e bucha e bielê então vamos fazer um vídeo duplo impacto aqui agora com vocês a troca de amortecedores da da Pajero full e uma revisão nessa outra camionete aqui certo senhores e senhores e esse barulhinho essa sinfonia da garbosa e preciso fazer um vídeo da garbosa em trocar óleo preciso fazer um vídeo da garbosa você tá no vídeo agora aí onde você vai então senhor vamos ver o que que a mulher maravilha que quer falar comigo ali e a gente faz este e retorna daqui a pouco com os amortecedores montados ali show de bola e essa camionete aqui tem uma coisa interessante falar dela para vocês ela é com 57.000 Km rodados 2121 Legend Edition comprada recentemente e o cliente fez a troca com a direção lá na concessionária eu não tenho certeza mas se eu não me engano foi em garantia não deram garantia da caixa o amortecedor não tinha garantia e eles também não tinham oportunidade para trocar lá eles indicaram aqui glória a Deus por isso a gente tem o caiaba aí à disposição e aí a gente colocou isso por isso que eu tava vendo ali tem uma caixa de direção nova interessante né então senhores não sei o porquê esse camionete com tão baixa quilometragem olha caixa de direção segundo cliente trocado na agência amortecedor caiaba vocês viram a higienização eu comentei que a parte aqui do do kit do amortecedor coifa ou melhor guarda pó patente coxim tudo ok também baixa quilometragem deu para ver reaproveitar amortecedor vai ficar frouxo aqui até que a gente aperte no chão ou no alinhamento certo desse lado aqui também já está o amortecedor colocado no lugar protocolo águia aplicado mola lavada batente amortecedor tudo protocolizado não é mesmo aqui na traseira vocês também viram vamos trocar as pastilhas e ferodo cerâmica ou ferodo tem uma vaga de e tem uma vaga de patrocínio aqui na parede viu ferodo e se quiser e aqui temos o serviço vamos dar uma olhada embaixo dela aqui essa aqui como eu falei para vocês seus senhores é a legend edition é a última página ela é numerada tá ela tem numeração eu vou ver se aqui vou conferir vou conferir o eu vou conferir o o número desse exemplar aqui o milionário já tá agarrado na orelha já voltou mas deixa eu só mostrar aqui embaixo de andar como geraram ele comentou que a é garantia essa caixa foi de garantia foi garantia né aí trocou lá e o morcedor vai trocar aqui e não tinha lá também aí ele me pôr gente eu coloquei aqui na área e eu queria ter tudo outra embão então senhoras e senhores vamos ver aqui a parte de baixo do veículo bom então como vocês estão vendo caminhonete pousada e no batidão se não pensa a direção em garantia você dona garantia não tinha indicaram aqui e também como eu falei para vocês ela é monocoque ela não tem um chassi ela tem longarinas como monobloco de carro de automóvel de carro baixo certo e tem esse essa estrutura na traseira que um sub chassi aqui na traseira dela é um tecnologia né olha que beleza muito legal isso aqui um automóvel certo automóvel ou nome automóvel ele se move por si né alto ajuda você a sua mente te ajuda e assim vai alto de autoria e alto pessoal viu o caminhonete é um automóvel também não é um alto que a gente geralmente liga para lavar automóvel e os carros baixos né Corolla e essa centra Renegade isso a gente chama de automóvel mas e uma caminhonete é um automóvel também olha as bandejas chegando lavadas como tem que ser certo o que a gente tira o que a gente tira do veículo é devidamente limpo lavado e agendizado o que a gente tira a gente não lava o carro completamente vamos ter que corrigir aqui esse peito de aço é isso aqui ó está até frouxo aqui você vira aqui você já viram né olha isso olha lá e não acredito rapaz vou ter que refazer o pediço aqui olha aí frouxo e quebrou o pediço vamos ter que colocar uma arruela aqui e ajeitar eu já falei para vocês uma vez que essa água que ela quando você passa em água essa água vem para frente aqui ó pega no pneu e faz um barulho horrível você pensa até que o mundo tá caindo e é só a aba do peito de aço tem um vídeo eu mostrando aqui no canal já então senhores vamos dar um talento aqui nesse peito de aço beleza pode baixar pode ganhar na orelha aí vamos baixar as caminhões vão dar uma olhada nela por dentro para ver o que que essa essa legge de edição o show de bola né ó encolhendo ali encolhendo fazendo encolhimento do pistão o show de bola e a lá Mitsubishi Motors no nosso painel está em em de freios Bardal Repsol protocolo águia e claro caiaba amortecedores afinal estamos fazendo a troca de amortecedores caiaba aqui não é mesmo nota 10 em o Legend Edition Pajero full sombramente preto pastilhas traseiras e amortecedores dianteiros somente serviço localizado como eu digo e o Mr. Hilux o vídeo do Mr. Hilux não tem um do Mr. 4x4 ele tá aqui fazendo o MacGyver para tirar esse esse peito de aço daí é este vídeo aqui ó e acabou de tirar aí milionário e ela acabou de tirar dois aqui ó lá e aqui vamos ver que não fazer aqui para resolver isso aqui ó e apertou aqui na frente também tava esse aqui tava sem né tá com nada aí a gente fez isso aqui nesse caminho que a gente faz é a lá ó o barulho do meu relógio aí ó lembra o barulho que eu mostrei aqui até o parafuso foi limpo bandeja vamos conferir o alinhamento dela agora o milionário vai fazer toda a sua habilidade vagável Mr. 4x4 tá não sei quem diz Mr. Hilux aí não é Mr. 4x4 não sei quem tá falando isso aí não entendeu vídeo Mitsubishi vou falar Hilux aqui claro que não falando nisso ela outra lá é a a 4n 15 mais um pouquinho samurai mas só um pouquinho aí e eu só para baixo aí rapidão eu vou mostrar vocês um detalhe que são os senhores deixa eu mostrar aqui para vocês rapidinho vou mostrar aqui o óleo da direção é impressionante como nesse modelo aqui o óleo da direção queima mas fica o óleo da direção queimado olha isso aqui tá bom olha lá dentro tá bom e vai lá dentro e pega um pega um pedaço de papel fino assim vem colocar aqui sabe aqueles aqueles papel que ele faz Pega um pedacinho É bem fininho Vai caber aqui dentro, tem que ser estreitinho Essa orelha aí Vai ser aqui dentro Enfim, quero mostrar pra vocês O óleo que vai sair aqui É impressionante Essa camionete aqui, eu digo pra vocês Troca o óleo da direção aí Sempre A cada 50 mil quilômetros Olha lá, olha o óleo que vai sair Veja isso Olha isso, senhoras e senhores E esse óleo é vermelho Vamos começar pela direção aqui Olha que cor que ficou o papel E a troca de óleo protocolo águia O reservatório é tirado, lavado Aí abastece com o óleo novo e faz a troca Vamos soltar esse óleo aqui da direção Embaixo aqui, pra gente já dar uma olhada nele Impressionante, senhoras e senhores E saber que Boris Burns Falou que não se troca óleo de direção Você acredita nisso? Não, não acredito, Netão Eu não disse isso Ele falou Não, então escuta ele falando Afinal, o fluido da direção hidráulica Deve ser trocado de tempos em tempos Não sei O fluido dura eternamente Por que que uma pessoa, um dito jornalista, diz isso? Por que que ele falou isso? Por que? Do nada Quando você viu Vou tirar o óleo aqui Vamos tirar o óleo aqui agora Vai tirar Assim que você olha Vocês vão ver O óleo que vai sair lá de dentro Vou botar um comparativo Do óleo bom e do óleo ruim Vocês vão ver a diferença Vamos remover uma amostra Desse óleo da direção Aqui, senhoras e senhores Vai lá, pequeno samurai Puxa ali pra gente ver O que que é? Nossa Não dá nada não Fica tranquilo Aqui nós é do trecho Nossa Olha isso aqui, senhoras e senhores Olha isso aqui Que eu acabei de tirar Em tempo real Aqui pra vocês Olharem Limpa aqui Que eu vou botar no carrinho ali Coloca em cima ali Com o pequeno samurai aqui Esse aqui É o óleo que a gente vai abastecer Vai fazer a troca com esse óleo aqui Esse aqui Vocês acabaram de ver Acabei de tirar Do sistema de direção hidráulica Aí eu pergunto Não, e o cheiro de queimado que tá Aí eu pergunto Como que alguma pessoa Fala que não precisa trocar É impressionante Não é mesmo, senhoras e senhores É impressionante Alguém falar isso Ele quer o seu mal Porque o lombo é seu Olha a sujeira A partícula pesada Que tem lá dentro Você viu lá no fundo? Por isso a importância Do protocolo águia A gente pegar Tirar o reservatório fora Lavar o reservatório Lavar a tubulação Troca esse óleo Com alguns litros a mais Pra fazer a limpeza Da tubulação E depois abastece Aqui será feita Uma diálise Igual do câmbio A gente vai abastecer Em cima E vai tirar embaixo Até que saia limpo Beleza, senhoras e senhores? Então É isso que eu falo pra vocês Siga o seu mecânico De confiança Às vezes você Vai perder uma carga de direção Por causa de uma falta De troca de óleo A Pagerona Tá vindo ali já Vamos para ela aqui Assim pra gente Dar uma olhada por dentro E ver essa Legend Edition Senhoras e senhores Que nave Esta Legend Edition Pra quem não sabe Essa aqui É a versão comemorativa Da Mitsubishi Para o encerramento Mundial Da produção Da Pageru Full E ela é Ela é numerada Olha isso aqui Legend Edition 30 de 100 38 de 100 Deixa eu colocar Aqui Legend Edition 38 de 100 Sensacional Né, senhoras e senhores? É uma Pageru Full Que é uma nave Com diversos Apliques De emperequetamento 2021 O último ano Da Pageru Full Essa caminheta Que nós temos Que tinha que guardar ela Né A interna preta Olha o Mitsubishi Podia ter colocado O teto preto Hein E a pessoa Essa caminheta preta Com o interno Todo preto Então você quer falar Não é Mitsubishi não Não quero falar nada Eu tô dando uma dica Estética Só isso Essa caminheta aqui Ela não precisa De defensores A reputação fala Por si só Agora Agora os Mitsubishi Estão até chorando De emoção É verdade Aqui tem aquele Inteligentíssimo sistema Dos bancos traseiros Da Pageru Que é Ótimo Ótimo Simplesmente Sensacional Essa roda Dessa Legend Edition Ficou Chique Demais Ficou Chique Demais Vou abrir Vou abrir As quatro portas Para que a gente Possa contemplar Essa edição Limitada Limitada E última Versão Essa aqui É a 38ª De 100 Tem um lendário Motor 4M40 Não Esse aqui é o 4M41U Certo Ele tem 200 e Lá vai varado de cavalo Quer saber a diferença Entre esses motores Saiba Que Aqui no canal Tem o melhor Erro de gravação De todos os tempos E nesse mesmo vídeo Tem a troca De um motor De Triton Para um de Pageru Que é neste vídeo Aqui Assista esse vídeo E você verá Um erro de gravação Sensacional E a diferença Entre um motor De Pageru E um motor De Triton É o mesmo 3.2 É o bloco M40 Da Da Mitsubishi Excelente caminhonete Certo Excelente motor Já falei isso E até o milionário Tá dando uma olhada Nela aqui Vai virar Mister Pajero Senhoras e senhores Então temos aqui Como não podia deixar De ser Toda a parte Comandos de som Do volante Aqui Tá falando Comandos de som Do volante Apontando pra cá Comandos de som Do volante Um belíssimo Coro Chumbo Não chega a ser preto É um chumbo Sensacional Aplique de madeira O câmbio automático Sistema de som JBL Nota 10 Marca 220 por hora A caminhonete Como a gente falou Pra vocês Está com 37.860 Nossa Cheiro de couro Da Mitsubishi É legal demais Eu liguei Eu liguei o aconsonado E vi aquele cheiro De couro Da Mitsubishi Show de bolo Né Vamos ver Aqui ó Vamos ver se a multimídia Vai desligar Aqui ó Vamos ver como é que ela liga O despertar Da multimídia Da Pajerona Vamos ver Se tem algo especial Não Não tem Só apareceu O nome De um bicho Aqui Eu achei Que teria Um Last Edition Alguma coisa Pessoal Só uma Programação Aqui Já ficava Mais style Esse multimídia Bom Então é isso A caminhonete É a mesma Tem essas Essas perfumarias Que a gente chama Esse impera Aquentamento Milionário Vai fazer Acabar de Resetar os parâmetros Aqui Com o aparelho Na mão Pode trabalhar Deixou-me trabalhar Certo Então temos aí O que eu vi Diferente nela Em relação a outra Essas rodas Belíssimas Pneus Pirelli Scorpion A numeração Que isso vale Muito Certo A numeração Que vale Demais Ué Olha o step Dela Ué Que estranho Olha isso Quem mexeu Quem mexeu Nesse step Nesse step Esse step Não pode ser Original Dela Ele comprou Da concessionária Agora Comprou De algum lugar Vocês estão vendo Aqui Está tudo Empoeirado Faz tempo Que está Esse pneu Olha isso Que estranho Rapaz Quem vendeu Esse carro Não sabe Que está vendendo Vendeu Como uma Pagero Qualquer Esse aqui É uma Legend Edition Senhoras e senhores Isso aqui É colecionável É totalmente Colecionável É A pagina Dakar Do nosso Inscrito Que essa Aqui é Caminho Bejade Compostela Tem O vídeo Dela Mas A gente Acabou de chegar Do pré-teste Agora Com ela Aqui Como eu falei Para vocês Ataque Da Mitsubishi Hoje Aqui Uma Dakar Uma Full Uma 4N15 Aqui Olha o Barulho Olha Olha a Sonoridade Que ficou Essa Como é Que é Faz de novo Que você fez Para a Letícia Como é Não Você fez Outro Como é Que ele Fez Acabou de chegar Do pré-teste Aqui Estamos No encerramento Mas Ficou Muito Bom Esse barulho Ficou Muito Bom Vamos Vamos conferir A 4N15 Aqui Olha Pequenos Sabrais Removendo O reservatório E olha Aqui Olha a direção Olha isso Esse motor Da Mitsubishi Aqui Esse aqui Esse modelo É do sujeito Que eu mais Olha Em tempo real Ele acabou de tirar Ali É o que eu mais Sinto Eu sinto Para o óleo Eu sinto Que queima a direção Olha Não Para o óleo Põe ali Põe aqui dentro Aqui Terrama aqui Aqui Não Pode Traz Aquele Aqui Vamos Olhar Dentro O reservatório Esse aqui É um Dos sistemas Que eu mais Vejo Que contamina O óleo Vai Vira Aí Olha Olha Isso Aí E É isso Vamos fazer O seguinte Agora A gente Vai Lavar Esse Observatório Bem Lavado Para tirar Toda Essa sujeira Aí Certo Para voltar Com óleo Novo Para o lugar Pode Agarrar Na orelha Show de bola Então Aqui Será Buchas De Bieleta Bucha Do Estabilizador Bieleta Óleo Da Direção E Revisão Protocolo Águia E olha Que cena Insólita Que momento Insólido Para os Míticos Bicheiros Deste Canal Agora Aqui Olha Isso Aqui Triton Dakar Fu Rapaz Esse Vídeo Aqui Eu Estou Até Imaginando Essa Galera Que Que Vão Ficar Empolvorosa Vou ficar Impossíveis Com Vídeo Como Esse Vale Até Uma Foto Protocolo Águia De Balanceamento Olha Ele Aí Rodas Lavadas Prontas Para Voltar Para Camionete Show De Bola Olha Lá Camionete Olha Direção Já Fez A Drenagem Já Fizemos A Troca Do Óleo Do Motor E Filtros Filtro Novo Filtro Novo Acabei De Ver Aquele Filtro Novo Óleo Do Motor Vamos Trocar Essa Bieleta E Essa Bucha Do Estabilizador Ó Uma Dica De Um Milhão Tá Se Você For Procurar Essa Bieleta É Só Você Procurar Pela Da Pajiro Pajiro Esporte É A Mesma Bieleta Certo A Mesma Bieleta Hoje Os Míticos Bicheiros Do Canal Ficaram Impossíveis Em Uma 4N15 Uma Dakar E Uma Fu Estamos Entregando Agora Para o Cliente Ela Está Ali Fora Essa Dakar Aqui É Caminho BDA De Compostela Se Você Chegou Até Nós Neste Vídeo E Não Sabe Que É Caminho BDA Compostela É Quando Um Inscrito Garrado Na Orelha Deste Canal Compra A Camionete E Traz Ela Para Fazer Uma Revisão Brutal Conosco E Aqui A Legend Edition Bom Demais A Legend Edition Está Ali Sensacional Né Entregamos Para o Cliente Show De Bola Serviço Pronto Acabamento Alinhamento RTC Show De Bola E RTC Relatório Técnico De Câmbio É Quando A Gente Faz Um Teste Da Caminhonete E Aqui A F Milit O F Milit Mas A F Mil Tem O Vídeo Dela Portanto Deixa Ela Aí Guardada Show De Corrida Santa É Assim Mulher Maravilha E Muso Garrado Na Oreia Mais Uma Dupla Chocolatinho Do BDA Graxa Azul Graxa Azul Graxa Azul Dando Que Ele Confere As Peças Novas Esqueletas Buxa Óleo Do Motor Tudo Chique Show Óleo Da Direção Lá Vamos Aqui Ó Pra Tirar Aquele Escorrido Tá Aquele Talento Agora Vamos Correr Pra Braço Alinhamento Vamos Agarrar Na Orelha Meu Fim Antes De Mais Nada Obviamente Há Uma Secreta Da Revisão Como Que Eu Esqueço De Mostrar Uma Secreta Aqui Ó Vai Dar B12 Premium O Motor Chega Funciona Macio É Impressionante Eu Estou Na Macio E Agora Aqui No Final Do Expediente Vamos Finalizar A 4N15 Senhores Senhores Que Videão Espetacular Por Os Mites Subcheiros De Mesmo Troca De Óleo Óleo Da Direção Suspensão Bieleta Embucha De Salinizador Balanceamento Protocolo Águia E Agora O Alinhamento Também Protocolo Águia Olha Lá Show De Bola Senhores Então É Isso Que Nós Temos Aqui Sensacionalmente Um Dia De Triton Dia De Mitsubishi Né Oficina Tá Top Hoje Olha Só É É E É E E Aí Olha Arroo é amante do mundo 4x4? eu ainda não sei porque você não é inscrito nesse canal, tudo o que acontece de melhor no mundo 4x4 de manutenção, é aqui que você fica por dentro de todas as informações necessárias para quem curte Camionete sensacional, show de bola meus senhores, show de bola estamos na época de final de ano, toda quarta-feira teremos lives temáticas com temas cristãos lives de temas cristãos Netão, mas o canal ele é um canal no tato eu vi que é da Mitsubishi eu sou dessa aí, conferindo o boné mas o canal é de mecânica é Deus que nos sustenta é Jesus Cristo que nos salva portanto, final de ano um momento de reflexão janeiro obviamente, é um momento de recomeço e talvez você precise de algumas palavras para te ajudar no seu recomeço de 2024 portanto, 6 lives temáticas cristãs toda quarta-feira começou dia 6 com convidados e foi até o dia 13 de dezembro, 6 de novembro 13 de dezembro, beleza? não perca talvez, quando você assistir esse vídeo já tenha passado alguma só você ir lá no ao vivo na aba ao vivo estarão todas lá no canal para você assistir conferir depois repetir, assistir de novo enfim vai ser benção vai ser benção águia automecânica 4x4 respeito por você respeito por sua caminhonete até o próximo vídeo se Deus quiser e e e e e e e e e Transcrição e Legendas por Quintena Coelho